Dragon Ball Dragon Ball Guide Essa história se passa em um mundo onde como seria se um fã de Dragon Ball entrasse no próprio mundo de Dragon Ball Só que em um personagem muito inusitado que ele nunca esperava ser O que será que esse herói vai passar nessas aventuras? Confira agora Nos últimos episódios de Dragon Ball Guide Nosso herói Yancha foi até Goku para mostrar seu verdadeiro poder Mas ele testando Goku viu que também é esse que para E ficou com pena para ajudar Goku a ser também forte que nem ele Será que ele vai ajudar Goku a ficar forte que nem ele? Então Kuririn e Goku subiram na Torre Karin Para treinar também com seu mestre Ficaram muitas vezes mais fortes Yancha pensou no futuro E talvez no futuro a Terra precisasse dos guerreiros E novamente Não adianta ele ser o mais forte Sendo que não vai ter aliados para ajudar ele E ficar mais forte também E agora o que vai acontecer? Finalmente acabamos esse treinamento Obrigado mestre Karin De nada Mas nem serviu para você Serviu sim E eu também treinei um pouco aqui pelo menos Pelo menos não fiquei parado Kuririn e Goku gostaram? Você me leva na rota Kuririn e Goku Quantos dias a gente ficou aqui mais ou menos? Nem sei se eu estou com fome ainda Meu Deus pera aí Ô mestre Karin Quanto dia a gente ficou? Uns três meses Meu Deus O torneio de artes marciais acabou Meu Deus Foi me matar Não, não Tchau Cucu Cucu Calma A gente pode participar do outro torneio Relaxa É bom para a gente treinar e ganhar em primeiro lugar Vamo lá Vem cá me segue agora Ó me segue Pelo menos agora a gente vai ter mais cima para treinar Me segue Me segue Eu não estou conseguindo voar Vai vem cá Vem voar Como vocês não conseguem voar? Vocês estão fracos ainda? Vocês comeram a semente de Deus? Estou chegando Vou comer Vem cá Vou apresentar para vocês o senhor Popo Estou conseguindo Senhor Popo Que nome estranho Senhor Popo Que nome estranho Quem que é aquele cara ali? Você Yantia Você veio de novo? O que você está fazendo aqui? Você não disse que ia batalhar? No torneio de artes marciais Camisama está muito estranho também Ele disse que tem uma presença maligna perto da gente Como assim, Mr. Popo? É, ele disse assim Que existe uma força maligna Que ele já viu há muito tempo atrás Sendo para a terra Como assim? Ah não O que pode ser? Goku, Goku Ah, calma É só um salinismo de filme Ó, Mr. Popo Esse aqui é o Goku E esse aqui é o Kureni Os dois vão treinar aqui Oi Ah, então você Parece que vocês são muito jovem Mas são muito fortes Mr. Popo gosta disso Muito bem O Mr. Popo parece ser fraco, hein? Ser fraco nada Se você enfrentar ele Acho que você Nem você agora Aguenta ir no Mr. Popo De plano para deixar o Goku forte também Eu sou o Kami-sama, Goku Não perca o próximo episódio de Dragon Ball Gaia Certo É, como você sabe? Eu sei que vocês vão desempenhar um papel importante da história E eu? Você não Ele sim Como assim? Eu vou... Aí Olha só meu Ki, Kami-sama Olha Tá vendo? Como você possui esse Ki? Você não poderia ter esse Ki agora Não parece um pouco sombrio até Como eu não posso ser o principal? Eu tenho que ser o principal Ah Come Ah Come Ele vai destruir Para ele Relaxa, relaxa Já tô calmo Já tô calmo Mas Tá vendo, né, Kami-sama? Tô vendo Então Eu acho que você Pode ser O próximo O próximo O protetor da terra Você não quer ser o próximo, Kami-sama? Eu não, Kami-sama Eu vou levar agora os dois para a sala do templo Para vir treinar comigo, tá? Muito bem Tá bom Cadê o Kuririn? Kuririn! Ele já entrou Ah, não O Kuririn já foi pra lá Mas eu tenho certeza que ele deve estar tudo molenga lá Vamos lá 3, 2, 1 E vamos lá Ai, ai Finalmente vocês entraram aqui dentro Ai, 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 ai 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 Ai, para de rir Então, gente Vem aqui Vem aqui, gente Vem Vem cá Ai, calma Vem, vamos treinar Ai Tô tentando Vamos treinar Vem cá, gente Nossa, vocês não conseguem pular aqui Calma Olha aqui, ó Vem cá, gente Ó, como é que é fácil Aqui, ó Tô doendo em tudo Ai, ai, ai Eu não consigo nem pular Eu disse pra vocês que eu tava muito mais forte que antes Eu não usei nem 20% do meu poder Ai, 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 ai Você já se acostuma com o lugar Vai, Goku Pode, pode comer Atrás de você, tá? Ai, cadê? Eu quero comida, comida, comida Nossa, o Goku Quando tá com fome Ele vai em alta velocidade Ai Nossa, Goku Ai Como que você fez tanta velocidade assim, Goku? Ai, eu não sei lá Kuririn Kuririn Ai Quando você chegar aqui Você começa a treinar com a gente, tá, Kuririn Ai, que delícia, cara Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Goku Vem cá Vem, pode vir Vem cá, Goku Muito bom, Goku Nossa, Goku Como é que você se acostumou aqui? Ai, eu tava com fome, cara Só isso Goku Goku, eu sabia Você Você Nossa, eu não posso falar nada sobre isso ainda Não vai mudar muito a história Kuririn Nossa Eu tô brincando mais rápido que eu posso Eu vou te ajudar, Kuririn Então nossos heróis ficaram há muito tempo Treinando e treinando na sala do templo Até que os três conseguiram se acostumar Certamente Com a energia que estava É, fazendo os dois ficarem Pra baixo Ok Muito bem Vamos lá Eu vou usar todo o meu poder agora contra vocês, entendeu? Eu vou contra o Kuririn antes Lógico, eu não vou usar todo o meu poder Que contra o Kuririn Vamos lá, nós três Vamos lá Vamos lá Todo mundo, nós três Vamos lá, vem, vem E aí Todo mundo, vem Vocês dois Que tal vocês dois vindo? Vocês dois virem atacar então Vem Vem vocês dois Ai, eu não consigo controlar a mocidade ainda Muito bem, muito bem Vai, vem, vem Oi, bastão Muito bem, muito bem Bastão mágico Você não pode usar o bastão mágico É verdade Goku Goku Vai lá Vai lá Kamehame Rame Peraí, peraí, peraí Vou preparar o melhor Kamehame Tell um pouco Fica aí Goku Vem cá, Goku Aqui, fica parado Vai Peraí Eu tenho o máximo Peraí, peraí Eu tô Não, não Não tem até o máximo, não Agora, vai Pode soltar 3 2 Kamehameha! Uuuuui! Kamehameha! 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 Sai! Sai daqui kamehameha! Eu tenho que controlar a energia Kamehameha! Sai daqui! Sai daqui! Como você... A gente consegue controlar o Kamehameha sem estar naquela energia Sai daqui! Sai daqui Goku! Eu tô correndo por aqui Nossa Consegui ficar um pouco invisível Então nossos heróis conseguiram ficar poderosos o suficiente Para até derrotar Piccolo Daimao Quando eles saíram da sala Malsambiam que tinham quase poder suficiente Até para derrotar Hadith Que seria só daqui muito tempo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Kuririn Vamos Oi Vamos indo Kuririn A gente tem que achar Ok Alguma coisa pra fazer A gente tem que treinar alguma coisa O Goku foi pra aquele lugar Eu já tirei minha cauda Ai, essa roupa de treinamento Que o Kami Sama deu pra gente aqui É muito boa, hein Ó Fuu Tô 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 Por que tu não aceitou a camisa dele Pra treinar também Ah Eu queria ver isso aqui, né Eu vou escolher as camisas Ah, tá Tô sentindo alguma coisa Você tá sentindo alguma coisa, Kuririn? Parece que Parece que sim Tem uma energia Oh, meu Deus Olha aquilo ali Kuririn Olha ele chegando no céu, Kuririn Pra lá, ó Que? Olha ali Olha aquela luz chegando Que que é aquilo? Meu Deus Vai explodir Explodiu Como assim? Uma nave? De um Saiyajin? Soldado Frieza? O que é isso? Nesse tempo Não perca o próximo episódio De Dragon Ball Gaiden